E agora aqui no Canal Ideal a gente recebe mais uma vez os candidatos a vereador por Xancherê nas eleições de 2024. Eu recebo aqui agora no Canal Ideal, Edgar Toldo, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Edgar, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria que tu falasse quais pontos você pretende melhorar aqui em Xancherê. Olha, Xancherê, como toda cidade, oferece problemas. Eu, como cirurgião dentista, 45 anos na profissão, eu tenho uma preocupação maior com a área da saúde. Saúde, que eu digo, para mim, é o retorno do 24 Horas, que é uma luta que eu vou fazer bastante, porque eu sei que está sobrecarregando os hospitais pela falta de atendimento. Tenho uma preocupação com os idosos, com o abandono, muitos doentes nos seus lares sem atendimento. Eu tenho uma preocupação muito grande de tentar ajudar a amenizar os problemas. Na área da saúde, quero também, como preocupação maior para a nossa juventude, é lutar para que os jovens tenham, aqui em Xancherê, nós tenhamos um centro de eventos. Para que isso? Para dar condições aos nossos jovens, para nós ter programações para toda a população xancherense. Eu tenho uma outra preocupação também, com respeito ao asfalto. Principalmente na região onde eu moro, que é no bairro La Salle, em que nós temos uma população grande ali, e nós temos quase zero de asfalto naquela região, nós precisamos melhorar bastante. É uma das preocupações. Tem uma preocupação também, voltando à área da saúde, é de buscar alguma coisa para os homens, que se chama o tratamento preventivo do câncer de próstata, em que um médico seja direcionado para fazer exames para nós, para os homens. Porque sabemos que é um tratamento caro, mas que se de repente a gente conseguir fazer uma parceria com a prefeitura, nós podemos ter uma melhora para essa área também. Então são coisas assim que, como vereador, a gente se preocupa. Além de tudo, como vereador, a gente tem que se preocupar muito com a área, por exemplo, do IPTU. Quando vier para a gente solucionar os problemas do IPTU, para aumento, essas coisas todas, a gente tem que olhar muito para o lado do que ganha o povo e não dar um aumento agressivo, sempre dentro da perspectiva de que possa ajudar a todos. Então a gente tem que se cuidar desse lado também. Isso aí. Então, agora para o pessoal que não te conhece, quer te conhecer um pouquinho mais, qual é um pouco da sua história? Bom, eu moro 66 anos em Xancherê, já fui vereador por seis anos, já 45 anos na minha área, na profissão, na área da saúde. Tenho três filhas, sou casado, tenho três filhas. E a gente fez a nossa vida em Xancherê desde quase o início da cidade. Nós conhecemos muito bem e nesse ponto eu me proponho a fazer aquilo que eu faço. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu sou aquela pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, de fazer uma parceria, como sempre, para que todos tenham uma qualidade de vida melhor. E como vereador não será diferente. Perfeito. E agora, para nós finalizar essa entrevista, finalizar um pouquinho essa conversa, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre qual tua mensagem você tem para o eleitor que está assistindo a gente nesse momento. Realmente, nós, quando buscamos uma vaga na Câmara de Vereadores, a gente tem que saber que a gente tem que conhecer um pouco da Constituição Federal, da lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Como vereador, a gente não pode propor que vai fazer asfalto, vai fazer obras. O vereador, a função do vereador é fiscalizar. E se eu tiver a oportunidade de ser vereador e peço o voto ao povo xancherense, que me elejam mais uma vez, eu tenho certeza que vou responder à altura que ele merece. O meu número será 13111-13111. E espero chegar lá, contem comigo naquilo que precisar, eu vou dar tudo de mim para resolver os problemas de Xancherê. Isso aí, então. Esse foi Edgar Todo, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Xancherê. Lembrando que o espaço aqui do Canal Ideal está disponível para o vereador que quiser vir aqui e falar com o seu público.